Você vai ver na edição de hoje do MG Record, não é nome de filme de faroeste, os 12 procurados. Lista divulgada pela justiça em três criminosos, tem três criminosos, viu, das regiões leste e nordeste. Em Governador Valadares, trânsito no Mergulhão é bloqueado na tarde de hoje por um Fusca que pegou fogo e teve gente que enfrentou o calor das chamas. Na cidade de Bom Jesus do Galho, veja só, foi uma moto. As chamas destruíram o veículo que pertence à frota do Estado disponibilizada para o patrulhamento da Polícia Militar. Em Reduto, na região da Zona da Mata Mineira, sete mandados de prisão em aberto foram cumpridos em diversos endereços. Armas, drogas e dinheiro foram apreendidos pelos militares. Polícia prende três homens suspeitos de pertencerem a uma organização criminosa que comete o crime do sapatinho. Eu te conto onde foi daqui a pouco. Agora no MG Record pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br. MG Record. MG Record.